Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Genial, eu tô aqui com Felipe Vilegas, analista fundamentalista da Genial Investimentos, que tá aqui com a gente toda semana. A novidade de hoje é o Eduardo Nixio, que é sócio e chefe de análise aqui da Genial. Tudo bem, Nixio? Tudo ótimo. Tá aqui essa semana com a gente, tem muito balanço chegando, a gente tá, porque a gente fica falando muito de edição, mas a gente tá no meio da temporada de balanço, então tem muito assunto disso também. Vou começar aqui com Vilegas, eleição tá chegando, é domingo, já mexeu bastante, a gente já falou aqui, essa semana também, né? Finalmente, né Denise? Não aguento mais falar de eleições, complicado, né? Mas enfim, finalmente chegamos na reta final, é interessante observar o comportamento da Bolsa essa semana, que ao contrário dos principais mercados internacionais, principalmente os Estados Unidos, que têm passado por um momento difícil. A mudança na perspectiva em relação aos balanços das empresas americanas pra baixo, uma revisão pra baixo, tá causando ali uma forte venda de ativos e isso acaba não se refletindo aqui no Brasil. Impressionante. Por causa da eleição. Por conta da eleição, um mercado bastante otimista e o que eu tava vendo ali, algumas avaliações de alguns analistas, cientistas políticos, é que está praticamente dado a vitória do candidato Jair Bolsonaro, de acordo com as últimas pesquisas e também no que o mercado acredita. O que eu acho que pode mexer com o mercado pra semana que vem vai ser o percentual de votação do Bolsonaro. Por quê? Eu vejo, se caso ele conseguir atingir o recorde, que se não me engano é do Lula, nas eleições de 2002, foi em torno de 62%, se ele tiver uma votação superior a essa, vai mostrar o poder que ele tem em relação à população, né? De ter ali a população junto dele, apoiando, e eu acredito que isso iria favorecer na hora dele conseguir executar a agenda dele de reformas. Então isso eu vejo que pode ser um sinal muito positivo, que ainda não, na minha opinião, não está precificado no mercado. Está precificado a vitória dele, mas se caso a votação surpreender, em termos de votação, isso pode trazer sim um fluxo bastante positivo pra Bolsa na semana que vem. Pode subir bem mais. Nishio, a gente está, como eu disse, a gente está na temporada de balanço que começou dias atrás, o que vai mexer mais agora? A temporada ou a eleição continua sendo mais forte? Com certeza as eleições, né? Mas os balanços, tem alguns destaques que a gente pode falar mais tarde, tem alguns resultados bons que a gente vê na semana que vem. De qualquer forma, os balanços em gerais vão vir mais mornos do que o usual por conta das eleições. Lembrando que o terceiro tri terminou em setembro, ainda com um cenário muito indeciso eleitoral, que faz com que isso tenha um impacto também direto nas operações, por exemplo, dos bancos, concessão de crédito, etc. Então, desacelera um pouquinho antes de saber qual seria o novo presidente, quem iria tocar o país. Então, eu acho que o terceiro tri vem um pouco mais morno, com exceções, e o trigger ou o catalisador do mercado, com certeza, é muito mais o resultado das eleições do que os balanços em si. Você é chefe de análise de um modo geral, mas você se dedica no dia a dia mais ao setor financeiro. No geral, no setor financeiro, você falou que o resultado vai vir um pouco mais morno, mas positivo, né? Porque a gente vê o setor financeiro no estilo. A gente vê que entra crise, sai crise, está sempre com o lucro crescendo. O lucro vai crescer. Me lembro que banco, porque não dá dinheiro, não dá lucro, não é banco, né? Então, tem que dar lucro. Todos vão vir com um crescimento de lucro, né? Eu acho que todos têm, mas alguns com alguma desaceleração de crescimento, né? Ou com um crescimento um pouco menor que os outros, né? Por exemplo, o Itaú, a gente não vê um crescimento espantoso. Vai pagar bastante dividendos esse ano, mas um crescimento baixo, de uns 4% ano a ano. O Santander, por exemplo, desacelera um pouquinho o crescimento. Vinha crescendo bem em torno de 25%, 30% de lucro ano a ano. Deve desacelerar de 20%, 25% nesse segundo semestre. Acho que quem pode surpreender é o Bradesco. O Bradesco deve dar uma acelerada, mesmo porque tem uma pressão interna, na minha visão, grande ali para entregar os melhores resultados. Vi de que o competidor Santander conseguiu melhorar muito a rentabilidade do banco. Ele está rodando com o ROE, que a gente chama de retorno do seu patrimônio, em torno de 19,5% acima do Bradesco. Então, acho que fez uma pressão na diretoria do Bradesco para talvez entregar um melhor resultado no segundo semestre. Outro destaque que a gente vê aí para o terceiro trimestre é o IRB. Apesar de seguradoras ser um pouco mais defensivo nesse cenário Bolsonaro, acho que o IRB vem com um belo resultado agora para o terceiro trimestre. A gente estima algo em torno de 300 milhões, que é um crescimento de 25% na ano. É um belo crescimento de lucro. E para o ano que vem, com uma perspectiva ainda de melhora com o cenário Bolsonaro, a economia volta a crescer, a Selic, de qualquer forma, sobe. Então, ele ganha no financeiro e ganha no operacional com mais projetos de infraestrutura. E, por fim, acho que Sul América está fazendo um belo trabalho nessa parte de saúde. Eu acho que ele vem com um bom resultado. Talvez um pouco surpreendendo o que a gente tem de média de mercado. Nenhum balanço importante saiu ainda do seu setor, né? Ainda não. Mas, como eu disse, a temporada já começou. A gente tem o destaque da Via Varejo, né? Isso. A Via Varejo divulgou o resultado dessa semana. Só para a gente ambientar que a Via Varejo é dono da Casas Bahia e do Ponto Frio. Exatamente. A Via Varejo, e que também quem é dono dela é o Grupo Pão de Açúcar. Na verdade, é o Cassinó, que é o chefão, como pode-se dizer, que é dono do Grupo Pão de Açúcar, que por sua conta tem participação na Via Varejo. Ela divulgou um resultado dessa semana. Foi um resultado que, se você olhar ele por si só, foi ruim. Os números não foram bons. Mas acabou agradando ali nas entrelinhas. Até eu estive conversando com o Andrés, que ele é analista do setor de varejo. Ele comentou que toda essa parte de digitalização, de tornar a empresa mais digital, pode fazer com que, se tudo der certo, quem sabe daqui a alguns anos, ela pode ser a nova Magazine Luiza. Por que não? Ela está hoje num momento bem ruim, bem delicado, mas apesar do balanço e a maneira da comunicação dela, todas as sinalizações que ela deu, o mercado ficou bastante otimista em relação ao futuro. Então, quem sabe, dentro do setor de varejo ali, pode ser uma boa aposta para 2019. Outra empresa que eu lembrei agora que eu queria comentar é a Vale. Ela divulgou um resultado super positivo. Os investidores ficaram bastante animados em relação ao potencial de crescimento, de geração de fluxo de caixa, enfim. E muitos esperam que ela seja um excelente player pagador de dividendos para 2019. No curto prazo, por conta de efeito de eleições, como ela atua com um papel mais defensivo, ela pode sofrer. Mas para 2019, ou seja, no horizonte de médio e longo prazo, para quem gosta de receber bons dividendos, é uma boa escolha. Para a semana que vem, o que a gente tem de bom fora o feriado? Temos o feriado na sexta-feira, muitos balanços, bastante mesmo. E a agenda internacional segue ainda bastante agitada, tem muitos dados de produção industrial, inflação. Na sexta-feira, que é o feriado aqui no Brasil, tem o relatório de criação de emprego nos Estados Unidos, ou seja, é uma agenda macro internacional bastante pesada, aqui no Brasil também, e a gente ainda tem os balanços. E fora todo o assunto pós-eleição, para a gente ver. Do seu setor sai um monte de coisa semana que vem? Sai um monte de coisa, muitos bancos. A gente cobre também, só lembrando, seguradoras, bancos, cartões e bolsa. Então, muitos desses saem na semana que vem? Eu diria 60% na semana que vem. Então, a gente vai ter também muito assunto. A gente não esqueceu de comentar, do lado negativo, eu acho que Cielo vem com resultado fraco, sem muito crescimento na triatria, muito por conta do cenário competitivo. Então, a gente acha que continua fraco no segundo semestre inteiro, por conta da competição, diminuição de preço. Enfim, deve respingar também no quarto tri. Nishio, obrigada. Bem-vindo aqui ao Papo Genial. O Igor está doente, tá, gente? Aí trouxemos aqui participação especial do Eduardo Nishio. Felipe, obrigada. Obrigada, Mishio. A você, muito obrigada. Eu vou deixar aqui nos comentários, nos comentários na descrição, o vídeo que eu fiz com o Nishio e outros dois analistas da casa, o Andrés, que o Felipe comentou, o Andrés Esteves e o Vitor Souza, sobre as melhores opções agora para este momento de eleição. Então, eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem também. Agradeço muito a sua presença, bom voto e até a próxima. Agradeço muito a sua presença.